Pega aí, pisa a pé Alguém vai se machucar, Mega Calcanhar, calcanhar Anota esse nome, calcanhar Cé da manga O bicho piruleta Pisa a pé, pega aí Toma aí, o amassaboy Pega aí esse chute na cabeça Meu Deus do céu, Berg O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus Toma aí na boca Toma aí também de novo Meteoro de desgraça Toma, amassar o cara Toma aí, esse co-estimula Eu disse, adu, adu Minha perna de grosso